Bom pessoal, começar mais um vídeo aqui para o canal, estamos em Columbus, Ohio, no Moppa International, o maior evento de carros das marcas produzidas pela Chrysler Corporation, estamos aqui nesse evento de 2023, estou bem na porta aqui, na entrada secundária, olha o caminhãozinho Dodge, que bonitinho ali, a entrada principal fica do outro lado, mas o estacionamento é muito longe, então aqui tem uma entrada secundária, tem um estacionamento pertinho, a gente anda menos e acompanha um pouco os carros entrando. Estamos com alguns amigos aqui, alguns amigos que acompanham o canal, os que fazem parte até das pautas do nosso canal, vocês vão ver aqui a gente conversando, a gente mostrando tudo que tem de legal, mas grosso modo, a gente tem aqui, essa área que é uma feira de peças, todas essas barraquinhas aqui, até onde você consegue enxergar são barracas de peças, vou mostrar uma aqui só para dar uma ilustrada, Estou esperando o pessoal acabar de comprar ingresso para entrar, para a gente entrar junto, esse cara aqui não só vende, mas ele compra peças Mopar, isso que é legal, o cara veio para vender, não, veio para comprar, vender, comprar, todas as coisas, olha quanta coisa legal, grade de charge 68, grade de dart 7374, grade de dart 67, as capas secas, capas secas, tampa de válvula, um monte de coisa legal, a gente vai mostrar tudo isso para vocês, então aqui tem a parte de peças, depois lá tem a parte de exposição, depois tem o curral de vendas, quando as pessoas põem os carros para vender, e ali na frente tem, do outro lado lá, tem a pista de arrancada, a gente vai ver tudo isso, vocês fiquem aqui, fiquem aqui com a gente, muita coisa dos muscle cars atuais, um capô de challenger ali, azulzão, vontade de comprar com essa pintura mesmo para pendurar na sala de casa, e é isso aí, fiquem aqui no vídeo aí, muita coisa legal, nem eu sei o que nós vamos conseguir mostrar para vocês aqui, esse aqui é um carrinho de golfe Demon, tem 840 cavalos, ele dá pau em todo mundo, o caminhãozinho não veio, não veio passear não, ele veio trabalhar, quanta peça que ele está levando na caçamba, ó, é o caminhãozinho trabalhador, bom, vamos lá, vamos passar para a outra parte lá, para a gente ver a pista de arrancada, se já tem gente acelerando, olha que legal aqui, ó, os anúncios 1970, Old Hunter, Vitam C Orange, 440 Magnum Automatic, Super B, Top Banana, Dart Sublime, 340, manual, 4 marchas, Challenger Pro Crazy, Charger, Super, é, o Butter Pink, Muito legal, né, Olha a DC chegando ali, ó, DC em duas cores, Placa de Indiana, pessoal comprando peças AMD, 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 patrocina a nossa, quem gosta de carrinho, hein, olha que legal, Nossa, olha essa cor da 70, Bahia da América Parts aqui, nossos amigos, Demarco e o Jonas, Rizieri, dá um depoimento aqui para os nossos amigos do canal, emocionante, Tá gostando aí? Sem palavras, Vamos subir lá para a arrancada lá? Vamos lá, Ó, estamos aqui com o Rizieri Faction, vocês sempre veem nos comentários lá, veio, você estava onde? Estava no Canadá? Estava em Toronto, aqui com o Winter, aí fui lá na cidade do, dos Moscow Car, Detroit, E agora está aqui, boa, 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 olha aqui, nossa, aqui nós vamos passar mal, se a gente não for atropelado, aqui as peças AMD, ó, para-lamas novinhos, folha de teto, olha como é mais fácil restaurar um carro, aqui, né, tampa de porta-mala, as longarinas, pensa, Deus, tudo zero, tudo novo, só esperando o seu cartão de crédito passar e fazer, laterais traseiras, nossa, eu não vou nem ver isso, para eu não passar nervoso, né, aqui um dartão, Orange Crush, doce, né, e esses dias, né, todas as redondezas aqui, você vê os carros indo e voltando, que os carros não ficam expostos aqui, que você não pode tirar no lugar, que nem alguns eventos no Brasil, né, o carro fica exposto, aí o cara vai almoçar, ele sai com o carro, aí ele volta com o carro, ele vai para o hotel com o carro, e aí você fica vendo os carros circularem na cidade, é, praticamente o, o dia todo aí, por onde é que você vai, olha que lindo esse Roadrunner aqui, muda 440 chegando para a arrancada, olha que lindo esse Roadrunner 69, pensa Deus, tem uns 70 ali, Sublime, Sublime é o nome da cor para Dodge, né, Plymouth eu não lembro como é que chama, o mesmo verde, olha que lindo esse satélite aqui, conversível, carro sem restauração aparentemente, talvez com uma pintura, e aqui um Cuda Grand Coupé, um Barracuda Grand Coupé 70, né, o Peeble Beige, é o mesmo tom da nossa, da nossa Barracuda Standard 383, só que ela não é uma 383, ela é Small Block, e ela é a Grand Coupé, tem acabamento mais legal, e conversível, né, muito interessante, e olha que legal a placa dele, julho de 1970, mês e ano, que este que vos fala, veio ao mundo, essa da Cotinha Branca, essa da Cotinha Branca, da que foi fabricada no Brasil, né, eu cheguei uma vez, e veio uma numa loja de importação independente, uma 95, era branca, Sport, com uns grafismos verdes, assim, era bem bonita, essa aqui cabina estendida, bem legal essa da Cotinha, tinha algumas no Brasil, faz muito tempo que eu não vejo nenhuma, mas tinha algumas também, né, aqui, ó, os, os moços modernos, convivendo lado a lado com os antigos, né, muito legal, essa Barracuda tá lindo, 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 agora, esse Barracuda Beige, tá, de matar, né, de matar mesmo, o Barracuda tinha três versões, né, tinha o Barracuda Standard, que é o nosso, o Barracuda Grand Coupé, que é esse, e o Cuda, que era a versão esportiva, o Barracuda Grand Coupé, ele devia ter umas calotas, né, não essas rodas Rally, devem ter sido colocadas, a gosto do proprietário, e aqui atrás, esse deck traseiro aqui, era pintado de prata, não sei por que, tá na cor do carro, no Barracuda Standard, que é o nosso, era pra tá assim, tá pintado de preto, e no Cuda, é, é, vinha pintado de preto, é, originalmente, né, então aqui era simples, o cara deixou na cor do carro, o nosso devia ser na cor do carro, tá preto, e, e preto só no Cuda, né, mas dá até pra entender, o cara pintado de preto, pra ficar parecido com o Cuda, é legal demais, né, é legal demais, vocês vão ver muita gente andando de, de carrinho de golfe, de carrinho de andar, porque o evento é muito grande, né, acho que de uma ponta a outra, deve dar uns dois quilômetros aqui, aqui ó, Charger 68 laranja, o GTX 68 vermelho, Challenger 70, meu, só coisa legal, né, aqui um furgãozinho A100, tá bem diferente aqui, né, ó, esse é o para-choque, a nossa não tem, a nossa tá com, bumpers deleted, como o americano gosta de falar, né, ó, o Power Dragon pra venda, passando, e o Satan's Cycle Savage and Repair, a perua, a perua, a perua, o satélite, né, não, Belvedere, e é carro passando pra lá, carro passando pra cá, Nossa, que louco esse, esse primo VIP, né, muito diferente, muito legal, esse aqui vai longe hoje, se esparra-funda com, primeira geração, esse vídeo traseiro curvo, é legal demais, né, Cadê o Rizieri? O Rizieri sumiu, nós vamos subindo aqui aos poucos, então, depois a gente encontra com eles, vamos subindo, que a gente tem uma missão aqui, que é, olha o que dá 71, que lindo também, e aí, nós temos uma missão de mostrar o evento pra vocês, que estão em casa, então, a gente vai subindo devagarinho, olha que lindo, o T.A. com a faixa preta, com a faixa, não é preto, não é, não é preto não, a faixa preta, mas ele é um, um vinho meio beterraba, e esse, certamente, é last call, lindo carro, lindo, 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 esse é um azul novo também, legal demais, Hellcat, esse acho que é, como chama esse azul, é um azul novo esse aqui, é muito legal, dura 440, com a billboard stripes, que é a faixa traseira, que parece uma lousa, né, o tamanho dela, 440, maravilhoso o carro, maravilhoso o carro, e aqui, não vou nem falar, faz de conta que eu não vi, Superbird, amarelo, com o interior branco, é um vinho bonito, também, umas rodas modernas, mas de bom gosto, sem ser aquelas rodas gigantescas, bem bonito, mais Challenger 70, aqui ó, esse é o Sublime, a gente já tá meio perdido, né, de tanto carro legal, de tanta coisa legal, esse Dart tava aqui ontem, passou aqui, ó o Badola chegando aí ó, Badola, 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 esse é um RT Classic igual o meu, só que ele tem as faixas pretas, ó lá, Gold Stripe, né, a faixa preta fica sumida, mas como ela é fosca, e o carro é brilhante, você consegue ver a sombra dela, a gente conversou antes com um rapaz, que tem um, um Challenger 70, um Challenger TA 23, trabalha na Chrysler, né, e ele conseguiu comprar o carro agora, um last call, ó, então começaram a arrancar, já vamos lá ver, nossa, olha esse Charger, 70, branco, com interior azul, e as faixas azuis, que coisa mais indecentemente linda, meu amigo, Charlie Brown, pensa Deus, esse emblema RT gigante na parte, na porta, interior azul, manual ainda, mecânica, 440 mecânica, lindo, 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 it's yours, congratulations, super cool, super cool, super cool, Esse carro tá de matar Olha o Prowler aí Na cor de lançamento Swinger Um Dart primeira geração Motor 383 Olha que lindo esse Que coisa linda esse carro A pátina do tempo Motor 383 Super comando Estampa de válvula MT da época Aqui o Aquele Roadrunner 68 Com opcional do Capocci inteiro Outro Cuda Esse é um Yellow Jacket Uma versão que saiu Uma série especial que saiu Acho que em 2011 Eu acho 12, sei lá Bom, nós vamos indo lá pra arrancada Depois eu encontro o Rizieri aí O Challenger 70RT E aí E aí E aí E aí E aí Se quiser comprar um GTX da carroceria nova, 71, para venda, não vai quanto. Oitenta mil dinheiros, né? Olha a mulher ali, né? Eu quero chegar logo. Ó, uma coisa que eu vi já ontem, né? Os carros estão realmente muito caros, viu? Meio geral essa inflação automotiva generalizada, sabe? Meio geral generalizada foi duro, né? Aqui tem mais um monte de carro. Eu lembro que da outra vez que eu vim, eu conversei com um dos organizadores. Eles falavam que costumavam pôr de seis a oito mil carros no evento. Depois o evento diminuiu um pouco. Não sei quantos carros tem, mas são muitos carros. Vou ficar da meia-love. Ó, aqui a fila tá arrancada. O pessoal pega a fila aqui, ó, da coquinha. O pessoal vai ficando na fila de dois em dois. Ó, você vai ficando na fila de dois em dois, ele vai chamando. Vocês vão arrancando lá. Algum carro quebrou no meio da fila. Coisas que acontecem. Ó o Stealth. O Stealth RT, Twin Turbo. Aqui tem umas outras barraquinhas, né? Nós vamos lá ver os carros arrancando. Aqui ó, esse aqui vai longe, hein? É muito legal, né? É legal demais, ó. Tem um motor pronto ali pra você comprar. Coletor pra duas quadrijetes. Os escapes. As barraquinhas de amenidades. Aqui é a fila do... Bom, nós estamos em 2023. Então aqui sempre tem uma tenda dos carros homenageados, né? Como nós estamos em 2023. Ó. Ó. Como nós estamos em 2023. A homenagem é os carros 73 que estão fazendo a linha 73. Tá fazendo 50 anos, né? Então aqui tem um Duster. Aqui são os carros... Normalmente eles põem os carros mais legais, mais representativos. Do que são os carros homenageados, né? Então esse Duster 73. Roadrunner 73. Ali um outro... Um Dart Sport 340. 7.3 também. 7.3 é um ano meio triste, né? As coisas já estavam... Dois Dart Sport. As coisas já estavam se deteriorando, né? Aqui tem um Challenger 70 que a gente sobrou espaço pra homenagem dos carros 73. E a gente vai ali, ó. Vamos acompanhar a fila. Depois subir na arquibancada pra ver os carros puxando aí. Então é um evento que tem tudo, né? Feira de peça, carro à venda, carro exposto, carro arrancando. Tem de tudo um pouco aí em três dias de evento. Sexta, sábado e domingo. Ó. Aqui o pessoal na fila. Você que está aí na fila do banco... Vocês estão na fila da arrancada. Uma fila um pouquinho mais legal de estar, né? Queria eu estar aqui com alguma gororoba esperando a minha vez. Quem sabe um dia. É... Ó, aqui eu estou chegando. Estão vendo aqui. Vamos subir a escada aqui da... Eu fico que nem um bobo aqui, né? Não sei se eu vou pra lá, se eu vou pra cá. Se eu mostro os carros da fila. Se eu já vou aqui pra... Parque bancada pra ver eles puxando. Ó, tem um Daytona... Aquecendo o pneu. Aquecendo o pneu. Aquecendo o pneu. Tacotinha. Vai correr sozinho. Ó, se vocês pudessem sentir cheiro. Fala um cheiro de pneu queimado. Vamos ver como é que funciona. Aquela perua e aquele Dart primeira geração. Aparentemente são os próximos da fila, né? Ah não, já tem outros aqui, ó. Tem outros, viu? Esses daqui estão bem. O Old Runner 69 que a gente viu. Vai puxar com esse Dart 70. Esse Swing a 70. Agora vai ser legal. Dois próximos já estão chegando ali, ó. Parque Gios College. Tchau! E o DARTÃO LEVOU, NÉ? Eibari é vida, agora um A contra um E, um A contra um B, o A ganhou, vamos ver um A contra um E, acho que o A vai ganhar de novo É, dessa vez deu um E Vamos acompanhar até a peruazinha ali, vamos ver a perua, depois a gente desce e a gente vai dar mais uma volta e dar mais uma seguida Aqui ó, um DART, eu falo quando a gente mostra o DART 67 Sedan de duas portas, o pessoal gostava muito de usar esse carro pra arrancada, né? Até que acabaram quase, mas aqui tem um ó, esse laranja aí, DART Sedan de duas portas, daqui a pouco vai correr também O vermelho tem um som muito nervoso, hein? Esse DART vermelho, ele parece muito nervoso E levou mesmo, ele saiu um pouquinho pior, mas levou Abriu bem no final, daqui não dá pra abrir direito, mas, maravilhoso, abriu muito no final E aí Eles gostam muito dessa carroceria antiga, né? Pra carro de arrancada Gente, mais, como é不管 o final? Esta viru 똑같a,mani, não leva a vetiver E aí Da方 me deixou No cżenia Não tem que sair Não tem mais Não tem mais Tem um cara ali que joga água pra ajudar a esquentar os pneus E olha que lindo hein, o Dartão 68, o sedã de duas portas aqui Um branco muito forte, viu como ele torceu na hora de sair? Bom, vamos ver mais essa só, depois a gente volta lá pra ver os carros mais de perto Mais uma, vai Muito legal, muito legal, nós estamos aqui do lado de lá ainda Tem um monte de coisa pra ver Só lembrando vocês que estão assistindo Esse aqui é o vídeo da sexta-feira, ainda vai ter o vídeo do sábado, talvez do domingo Vai assistindo aí O que é isso? Falei que era a última, eu não entro Vamos ver mais essa, vai Muito legal né, legal demais 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 Vamos descer lá Não, esse negócio é viciante Eu tô louco pra ir lá, ver as barracas, ver o resto do evento Mas não consigo sair daqui Vamos ver quem tá na fila aqui agora Não, olha cada carro legal E outra, a grande maioria deles Além de muito forte, os carros são muito bonitos, né Os carros muito caprichados aí Bom, vamos pro lado de lá O sol tá daqui, vocês tão vendo esses carros meio sombreados A imagem acho que não tá fazendo jus à beleza dos mesmos, né Então vamos, vamos seguir a feira aí Aqui ainda é sexta-feira, são dez da manhã Então ainda tem muita gente chegando, ó Aqui eu falei que não tinha espaço pros carros 73 Tem um 63, tem um 63 também que autorizaram Mas já chegou esse, esse cu da 73 preto Lindo, lindo, lindo Dia mais cheio, mesmo é amanhã, sábado, né Tem gente que trabalha na sexta-feira Tem gente que trabalha na sexta-feira Tem gente que trabalha na sexta-feira Olha Olha Esse carro era de fábrica Com peso aliviado com a corrida, né E esse cara que comprou o carro e correu com ele a vida toda É o nosso amigo que tá acelerando ele agora E aí É o nosso amigo que tá acelerando ele agora E aí E aí E aí E aí Tem umas camisetinhas Comprei camiseta pra ninguém, então tem que ficar carregando esse caminho todo aí Depois do domingo, se der, eu vou comprar Mas agora tem que andar bastante ainda Então, o piloto, dono do carro, tem 85 anos Correu a vida toda com o carro, ainda traz o carro pro evento, né? O carro totalmente restaurado, tá muito bonito Primeiro carro Superstock produzido pela Chrysler 63 São os carros aliviados de fábrica pra corrida A frente toda em alumínio Um monte de Paranauês aí Olha, amanhã é o dia que o bicho vai pegar Mas a lembrança que eu tenho, acabou de começar as corridas aqui, né? A lembrança que eu tenho da outra vez é dessa fila Praticamente toda tomada de carros aí Ó, chegou o The Wrave, a aparição Agora desse lado, agora a imagem tá bonita, né? Ó, não sou só eu que tenho dificuldade de sair de carro de corrida, né? Aqui tem os que vão passar pro lado de Perth Ó que legal, ó Dragster O que a gente viu passando lá atrás As pinturas super caprichadas, né? A GTX 68 branco Irmão do nosso, Roderhana Deve ser bem violente aqui, ó Tem o... A barra pra empinar aqui Ó o Dartão com a traseira dos nossos aí O Swinger verde Ô, Arthur, W.A.T., não tem nenhum Dodge Turbo aqui, hein? Só botar o teu no container e trazer aí pra gente ver como é que ele vai Olha que bonito, o Dart Special 7.5 ou 7.6? Provavelmente 7.5 Porque 7.6 a produção de Dart foi muito... Muito pequena porque já chegou o substituto, né? O corpo F O Asp E aí É É e a walkthrough gate. E a walkthrough gate. E a walkthrough gate. Bom, o recado para vocês é o seguinte. Only the strong driver. Only the strong driver. Ali tem o espaço do Viper. O ano passado estava lotado de Viper. O ano passado não, há 10 anos atrás. E os Prowler ficam junto com os Viper porque eles dividiam a mesma linha de montagem. Hoje tem um Prowler só. Uma Magno camuflada. Satellite 360. Não, é um Roadrunner esse. Roadrunner é a versão esportiva do Satellite. Um Satellite. E ele é legal porque ele tem o teto solar, hein? Teto solar coberto de vinil também, ó. Que nem aquele Challenger com Gator Grain que a gente mostrou no vídeo de ontem. Que legal esse Barracuda, né? Olha. O banco do Barracuda desce. Ele fica quase que uma picape, né? Tudo verde. Lindo o carro. Lindo, 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 lindo. O pessoal quer colocar roda moderna. Aqui tudo bem. O carro provavelmente vai arrancar, né? Ou já foi carro de arrancada por isso que essas rodas estão grandes. Mas por umas rodas de tamanho decente, né? Não aquelas coisas gigantescas que não tem nada a ver com o carro. Ó, esse foi o Pace Car. Do Grand Prix de Riverside. Em outubro de 1967. var R$97. Lindo o carro também. R$426. Pelo amor de deus. Esse carro não tapa na cara, né? Tapa na cara bem dado. Ó, você sabe se o seu carro é um carro famoso Porque eu não tenho miniatura Você pode comprar da Greenlight Imagina quanto vale esse carro Ó, o cara aqui tá autografando coisas Deve ser famoso, ó E aqui tá o carro dele Vou montar uma barraquinha dessa em Lindor E aí eu fico sentado Eu autografo alguma coisa pra vocês E vocês dão um monte de dólar pra mim Que vocês acham Que beleza, hein Olha esse Swinger lindo também Lindo, lindo, né Vamos fazer um concurso? Quantas vezes eu falo lindo? Quantas vezes eu falo lindo no vídeo Duster preto, TX9 Os pneus poliglassic são uma coisa Ó, e tem um charger meio a meia lá na arrancada Nós vamos mostrar Deixa eu só passar esse aqui Ele tem o teto de vinil, o meio teto, né Só que o meio teto pra frente O meio teto pra frente Ó, deixa aí nos comentários Vocês gostam de carro de arrancada Estilo Meio hatch Meio hatch look Meio zoado Carro de arrancada lindo Ou carro de arrancada original Que nem esse charger Meia-sente Vocês vão só ver o tio se trocar, né Aqui, ó Bom, vamos dar mais rodada aqui A gente vai lá Tenta pegar um lugar melhor pra filmar as arrancadas O Hellcat O Challenger do Grinch Ó, tá aqui dentro, ó Essa cor é bem legal O charger, o F8 Green F8 Green Bonito carro, né O problema é que ele custa a mesma coisa que um Challenger E não dá pra você comprar um carro quatro portas pelo mesmo preço do duas, né Faz nenhum sentido, né Eu acho lindo os Chargers, mas Se eu fosse comprar dois, eu compraria dois Challenger Se eu fosse comprar três, eu comprava três Challenger Se eu fosse comprar seis, talvez eu compraria cinco Challenger e aí um Charger Mas que ele é lindo ali Mais uma senha aqui Está lá de 69 Muito bem restaurado Espetacular o carro E, ó Essa A100 Como eu falei, né Bumper deleted Só que aqui ele tirou e não fez a funilaria de tapar os buracos, né Nós, quando a gente comprou o carro, lá na Califórnia Já tinha sido feita a funilaria E aqui na frente também Todas as assinaturas do Dash são reais Quem será que assinou o Dash? Bill Maverick Big Daddy Dan Marito Shirley Maldonai Sei lá quem é Nossa, olha esse Roadrunner truquesa Com teto 440 Com teto branco Interior branco Que indecência Ele ainda põe o espelho Pra você ver o carro por baixo Pra ver o livro da restauração Que foi feita no carro E as dezenas de prêmio Que ele já ganhou Em eventos por aí Muito legal Lindo o carro Aqui tem todo o álbum Do carro Da restauração Muito show Você vê, o cara pode ser muito apaixonado por um carro Não sei quantos carros ele tem Mas tem um só, né Ele restaurou Lambeu, 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 lambeu Vai nos eventos Ganha prêmio Vai no outro Ganha prêmio Vai no outro Ganha prêmio Imagina que ele não deva ter muitos carros Senão ele ia gostar de ir com outros carros Nos eventos Não com ele sempre Não ia conseguir ter tanto prêmio No No banco traseiro Ó Esse monstrinho aqui está à venda Esse monstrinho aqui está à venda 65 GT Ó que legal esse emblema, né GT Bem estilizadão Está com o motor Stroker 535 25, 26 mil dólares 25 mil e 900 dólares Você compra E já pega a fila para arrancar E aí O azulzinho tomaria o seu dinheiro de rapaz trabalhador? Aqui no Belvedere também Muito bonito ver Esse é igual o nosso Ele é um RT SE Que nem o nosso Só que esse é 440 O nosso é 383 Mas ele é um RT E SE Tem o vidrinho menorzinho Diminuído Só do SE Só os Challenger SE tinham esse vidro menorzinho E RT SE Não me engano a produção foi de 2.500 carros mais ou menos Só em 70 Aqui tem um Duster Que tomou Um colorginho preto Em alguns pedaços Mas você vê que o carro é liso, né Tem uns podrinhos lá Mas você vê que não tem nada Nada, nada O carro é liso Olha que legal A decoração que ele fez aqui Muito bom Cara, ali tem todo um espaço que eu vou ter que andar, né Eu acho que tem dois corredores Ó, dois cat-packs Um do lado e o outro Três Chargers cat-packs Ó, Chargers 71 Sem restauração Olha que legal O Ren Charger, né Você abre a boquinha do capô Parece a abelha Dois tons de azul interior Nossa, lindo esse carro Eu não sou muito fã dessa carroceria Foi de 71 a 74 Esse formato de garrafa de Coca-Cola Mas esse carro tá maravilhoso Aqui uma Power Wagon Aqui um Super B5, né Não, B5 não Esse é, sei lá 383 Charger 68 Charger 68 verde é de matar, né Verde escuro Nossa verde claro O verde escuro é mais bonito Ó, a peruazinha que a gente Não, a gente não tinha mostrado Essa perua d'arte Olha que louco Esse vidro traseiro Essa curvatura do Vidro traseiro Ô, Leandro e Juliana Vocês que fazem os vidros especiais Deixa nos comentários aí Dá pra fazer um vidro desse aqui, ó Muito legal Uma Coca-Cola retro aqui As cadeirinhas Esse interior meio turquesa Nem verde nem azul Mais pra verde claro, né É muito legal E o motor Slant 6 225 Com alguma preparaçãozinha, ó Ele tá com a tampa de válvula Offenhauser Muito legal Vocês não aguentam mais Eu falar muito legal, né Começa a falar muito joia Outro Roadrunner Olha esse Primo Savoy Que coisa Mais louca O interior já foi refeito No meio atual, né O Chrysler Firepower Fez o interiorzão de veludo Bonito, né Vamos ver daqui Se a gente pega uma foto Mais legal, né Aqui tá legal Vou dar uma paradinha no vídeo Sempre eu tô fazendo uma foto Mais uma perua Mais um Dart Primeira geração Nossa, olha esse Fury Que coisa Furiosa Perua também Ó, preto fosco Esse aqui deve ser do Nicola Nicola, cadê você, hein Preto fosco Perua Outro Charger 6667 Nossa, esse Charger Com essa cor azul marinho escuro Tá uma coisa Indecente também 440 Lindo carro Ó, ali tem um Kit Car Olha o Badola lá O Badola tá ali Depois nós vamos ver Acabar aqui Vamos virar lá Vamos ver o Badola Essa Pirô Corone Aqui tá bem Pitoresca Agora esse Charger Não tem uma pintura nota 10, não Pintura Mais ou menos Mas ele tá Espetacular 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 Olha esse GTX também Gastinho Que coisa mais querida Fito de ar do Wear Grabber Com as coisas do Roadrunner Viniu original ainda Interior original É muito legal Radiadorzão feitão Radiadorzão feitão, né? Bom, agora Eu tenho que fazer Uma entrada triunfal Nessa linha aqui Nessa fila Nossa Dart 68 branco É muito carro legal Olha o Kowalski aqui Challenger 70 branco Charger 69 que sobreviveu a fúria dos gatões E o Dart branco E o Dart branco Lindo 68 cupê Automático Olha o Tchallenger RT Classic Que nem o nosso Mas esse é o Furious Fuchsia É o nome dessa cor Ele vinha no painel Numerado Qual que era o Furious Fuchsia Eu acho que eram 400 carros só Vamos ver Esse com interior branco Aqui, ó Furious Fuchsia 487 De 1127 1127 carros pintados Dessa cor E esse aqui é o Kit Car Que a gente falou tanto Quando a gente comprou O Super Coupé O dono do Super Coupé Que nos vendeu Ele tinha comprado um Kit Car Também O Kit Car era um carro Que vendia Já pra você Por pra correr Né Eu não sei se aqui é um Kit Car original Ou se o cara Eu tô achando que o cara Caracterizou Porque Tá com o interior Tudo completinho Bonitinho Eu acho que o Kit Car Vinha mais depenado Mas eu acho Eu nunca vi um 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 de perto Né Olha o volante dele Quem assinou Simplesmente Richard Petty O eterno Número 43 Esse carro tá lindo Lindo, lindo, lindo Tá muito lindo Muito lindo O Furious Fuchsia Aquele RT ali no 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 spoiler traseiro Ele inventou Não vinha aquilo Nem essa faixinha branca Tá Falar que dojeiro Às vezes é meio criativo Aqui nos Estados Unidos Também Swinger Olha esse swinger 340 manual Alavanca Hurst Que nem do nosso Do nosso Roadrunner Sem Console Sem nada Só alavancona aí Tipo de busão Assim, né Muito legal Escapou com essas duas Entradas de ar É sensacional Ele é um 70 Então se ele é um 70 Né Ele é Plum Crazy Código FC7 Tem que internar, né Ó Outro Roadrunner aqui 69 Esse charger Dessa carroceria Que eu não sou muito fã De 71 a 74 Acho meio Principalmente Quando a gente compara Com os 68 a 70 Ficou meio pesadão Esse carro é sem restauração Tem até um estragadinho No vinil Tá bem bonito Essa calota aqui Que Inspirou a roda Do nosso RT79 O meio da roda Do nosso RT79 Ela é uma calotinha Tipo a bicudinha Da nossa Roda Magna Mas tem esse desenho Mais bujudo Ó Esse é o que O americano chama De Triple White Né O carro branco Interior branco Vinil branco Esse carro tá bem bonito Né Bem bonito E esse Dart 270 Né Carroceria Anterior A que a gente teve Está muito bem restaurado Ó Aqui na cor Rosado BB1 BB1 Esse carro Acho que não era preto Não Outro charger Olha aqui Ó O super copé Igual o nosso Só que esse tem um opcional Que o nosso não tem Que é o T-Roof Escapamentão lateral T-Roof Nosso não tem Gozado Lembra de acabamento de madeira No nosso também não Porta luvas Esses carros aqui Foram feitos 499 Só Teoricamente Todos iguais Né As cores São sempre As mesmas Acho que o único opcional Possível Era o T-Roof Mais um Cool Aqui Charger 68 É Carro Que não Acaba Mais Swing 74 O Valiant Olha o O Valiant Com as rotinhas O 13 Original Na frente Vai ser bonito Esse Charger Daytona Né Frente Invocada E aqui E aqui O Challenger Dos Minha Challenger Boquinha triste Né Também não deu pra entender Muito o que o designer Quis fazer com isso O Challenger 70 Com aquela frente Maravilhosa O 71 Com aquela frente Bem interessante E aí 72 A 74 Ele põe essa boca Triste aqui O carro é lindo Maravilhoso Mas quando você compara O design da frente dele Com os anos anteriores É literalmente Meio triste Né Ó Da cotinha Shelby Número 374 De 995 Isso aqui é de fábrica Viu pessoal Tem nenhum falando Ih Olha o que o cara fez Cada cota Não É de fábrica Super interessante Né 318 Olha o interior Shelby 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 Em cinza Cinza e vinho Outro Outro holding Honda 69 Sand badge É a cor do nosso Do nosso Sand badge É a cor do nosso Do nosso Barracuda 70 Não sabia que essa cor Tinha 69 Também Achei que ela era Só de 70 Ó Esse aqui é o Crush de uva Quem gosta de uma Crush de uva O americano gosta de fazer Uma coisa Diferente Por um Minion Por uma Cruz Ó Que carrinho bacana Pra fazer Nossa Olha o que colocaram nele Na época Colocaram dois Tetos solares Parece uma Uma janela de busão Né Nunca tinha visto Esse opcional Aqui ó Pessoal do Velha Escola Brasil Essa aqui é a Velha Escola Americana Vamos ver se tá Venda 73 Load Charger É um 400 12 mil 12 mil Doletas Deixa nos comentários Aí você pagaria 12 mil Doletas Os pneus Zero Não tirou Nem o azulzinho Ainda Da faixa Das letras Brancas 169 Maravilhoso 169 Maravilhoso F8 A cor dele Minho Calma Super B Challenger T8 Atuais GTX Essa cor aqui Eu acho que ele Pintou dessa cor Ele tá no Inviolet Mas não tinha Ó Quando ele comprou Era vermelho Ele pintou de Inviolet Não tinha Essa cor Esse ano Esse Roadrunner 69 Tá lindo também Lindo 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 Ó Barracuda 65 Coroner 65 Barracuda 65 Que legal Esse barraco Do 65 Olhando Esse vidro É fácil De fazer Muito show Aqui Uma Ram 500 Rumblebee E é engraçado Que o 65 Ele já tem O câmbio automático Embaixo O 64 Ele ainda é no botão Igual no nosso DeSoto É o último ano Do câmbio com acionamento Em botão Nossa Olha esse Classic Burned Orange Laranja Queimada Legal demais Swinger 340 69 Coroner Satellite É tanto O carro Aqui Vocês falaram Que os anos 90 Não estão presentes Está aqui Chrysler Convertible Sirrus Convertible Ah não Esse já é um Sebring Aliás O Sirrus Nunca vinha Conversível Quando era Conversível Era Sebring É isso aí Aqui Outra fila De carros Aqui A gente Passou Por baixo Vamos dar Uma passada Por ali Olha a fila Da arrancada Como é que está Agora encheu Olha a fila Como eu falei Até o fim Até o fim Meu E todo mundo Põe os carros Para arrancar Sem frescura Sem treta Ah meu Ainda mais Que o seu Você é bobo Você é feio Vou roubar Seu lanche Muito legal Olha a hora Que essas Picape Desarranca A greta Acho que Dá mortal De costa Porque sobe Uma fumaça Preta A gente Pega Uma Uma delas Depois Aqui O Valent O Valent Divide a carroceria Com o nosso Dodge Dart E ele tinha Trazeira Diferente Depois Ele fica Igual Nosso Valent 74 Ele já Tem a Trazeira Igual Do Dart Só muda As lanternas É É Incrível Que Vocês estão Vindo isso Eles estão Falando Para o ano Que vem No fim Do V8 As versões Esportivas Devem vir Com um motor Com dois turbos Seis cilindros Em linha E com um Híbrido Para dar Um boost Híbrido Então basicamente Deve ser Aquele motor É Tem aquele Deixa eu sair De perto Aqui Para contar Para vocês O que ele Acabou de falar Ó E a gente Já tinha escutado Alguma coisa Nesse sentido Mas agora A gente Está ouvindo Aqui O ano Que vem Os Carros De performance Da Chrysler Ao invés De ter Os V8 Vão ter O motor Seis cilindros Em linha Com dois turbos E com Um Híbrido Um híbrido Para dar um pouco Mais de performance Com um motor elétrico Auxiliar Para dar um pouco Mais de performance Esse motor Esse motor Seis cilindros Seis em linha Twin Turbo Basicamente É um motor Seis cilindros É a versão Seis cilindros Daquele quatro cilindros Que vem na Rampage Com certeza Deve ser muito legal Em termos de desempenho Mas vamos ver Como ele mesmo falou Vamos ver o que acontece Vamos ver O que as pessoas Vão achar Eu só queria Estar com a minha conta Bancária Apta A levar um Um last call Para casa Aqui O O O RT Classic Com as faixas Ghost Vocês estão vendo Aí Em casa Ghost Stripes Ali estão os Vipers The Viper Pit Dá uma repassada Nos Vipers O Prowler Essa cor É a cor de lançamento Mas não saiu Só no ano De 97 Ela saiu Depois também Chama Viper 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 não Prowler Purple E se ele é 97 Ele ainda tem O motor Do Vision Né Se ele já É 99 Não existe Não existe Prowler 98 Tá Se ele for 97 Ele tem o motor Do Tá com cara De 97 Pela roda Eu acho Que ele é 97 A primeira Fornada Ele tem o Motor do Vision E se ele é 99 Ele já tem o motor Do 300M Ó Uma TRX Aqui Os Raptores Estão sendo Comidos Bom Tem que sair Meio rápido Dessa musiquinha Aqui Ó Não vou nem mostrar Os Viper Direito Depois eu volto Aqui uma hora Que não tiver No Disco Disco Dance Aqui Ó Arranco Mas Twin Turbo O tamanho Parece duas manilhas Da Sabesp Jogando Fumaça preta Pra fora Né Ó As calotas Do nosso Magno Vinha aqui Ó Era uma das opções De calota Do Plus Challenger Os mais básicos Vinham com essa Calota Do Magno Não os mais básicos Mas os mais Menos pegada esportiva Tá vendo Capozinho liso E ó O Cummins Team Turbo Muito legal Né Bom Eu vou fazer um corte Aqui Pra retocar minha maquiagem Vou tentar achar Um lugar melhor Na fila Da arrancada Pra ver se consigo Pegar os carros Arrancando De um ângulo melhor De um ângulo um pouco Mais próximo Fique aí Não vai embora não Ó Vocês estão vendo Um monte de fumaça Ali ó Esse picape diesel Que arrancou Eu tava tentando Passar pro outro lado Não consegui pegar E assim é isso aí Três dias Sexta, sábado, domingo O dia inteiro A fila andando Os carros pra lá Carro pra cá Vamos tentar Vamos tentar ver Se a gente passa Pro lado de lá Vai Aqui do lado de fora Ficam os carros De outras marcas Não que eles sejam Proibidos de entrar Mas acho que eles Ficam meio constrangidos Então tem uma Picape Chevrolet Z71 Uma Silverado Carcomida Pelo sal Uma Uma Chevele El Camino Que deve ser deles mesmo Aqui ó National Trail Raceway Que é o nome Dessa pista Que a gente tá Mais uma Silverado Silverado aqui Foi quando fez 100 anos Do Chevrolet Saiu com esse Emblema retrô Aqui ó Uma Tahoe Até um Smart Tem aqui Tem de tudo Vamos tentar Dar a volta Pro lado de lá Ó Até uma senha Ali vai Andar cá E aí 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 Nossa Esse daqui Inventou um negócio Diferente Pra quê Esse Challenger Carnavalês Não E é É muito democrático Você vê carros Super preparados Que empinam Carros parecem que saíram Do showroom Da concessionária Homem Mulher Pessoas bem idosas Que acho que já vêm aqui Há muitos anos Tem de tudo Ó o Darton Conversível 68 O pessoal gosta Desse modelo de roda Né Muito carro Com essa roda Com esse estilo De roda Outra ali também S-Swing 167 Aqui ó Vamos lá. Olha, tem até faixa de pedestre para a gente atravessar. Olha que bonitinho, todo mundo atravessando a faixa de pedestre. Vamos aqui no puleiro, na arquibancada. Vamos um pouquinho mais para frente. É, agora o evento lotou mesmo, hein? Pelo menos aqui na parte. Depois a gente vai descer lá para a espera do pessoal lá da barraca da América Apart. Mas agora, agora encheu mesmo. Vou pegar um pouco aqui do meio, aqui, ó. Quero comer uma quesadilla, um burrito, um taco. Não. Quero só olhar os coches. Paco, o amigo. Aqui está melhor. Olha, é assim. Vamos pegar bem na hora do acento. Assim ganhou. Assim ganhou do Nardão. Agora, com o GTX, com a velocidade daqueles que o pessoal gosta de comprar. Vamos lá. Vou tentar subir, mas eu espero um ângulo mais legal para vocês. Olha que lindo o GTX totalmente original arrancando. Vamos lá. Agora está melhor, hein? Agora está melhor, hein? Olha, para ter uma noção do tamanho do evento. Ali está o pit dos Vipers, ali. Aqui a fila da corrida. Depois começa aqui a feira de peças. Mas naqueles matos lá atrás é que está a entrada lá, a segunda entrada onde a gente parou. Então, realmente é muito grande. Agora aquele Challenger carnavalesco lá, olha. Já acende os balcões de açougue na frente. Vai arrancar com uma bacota. Achei que ele ia arrancar sozinho, que ninguém teve coragem de arrancar com ele. Porque a carro é bonita, né? Se tirar os penduricales aí. Está parecendo uma penteadeira de trabalhador. Substituo o trabalhador por uma produção de qualquer. Qualquer lado específico. Chega. Está piorando. Fazendo M limited. Está piorando. Agora sim havia um carrinho de golfe estiloso Olha que legal Dois aqui O furgão O furgão a sempre E o carinha lá do carro Mais cada uma Olha Unlimited refills Deve ser ruim pra caramba Pra você dar refills ilimitados Esse quadrinho que a gente mostrou no começo do vídeo Várias barracas aqui Muito legal Ah, essa moça que faz fotos da Mopala Ah, já conheci Olha, os bastidores da feira também Você só vê aqui As barraquinhas de peça Aqui são ferramentas no caso Bom Vou dar um corte aqui Retocar minha maquiagem E a gente continua Vai embora não, hein Mas vamos lá pro outro lado Vamos dar uns dois quilômetros aqui Pra trazer mais automóveis para os senhores Bom Tô voltando aqui pro lado de lá Olha que bonito Esse quilômetros Aqui o pessoal já arrancou Voltam pros seus trailers, né Dá uma descansadinha Fazer uma pepizinha Mas olha Mesmo o evento ter dado uma boa enchida Eu acho que o evento Quando eu vim da outra vez Há 10 anos atrás Era maior, sabe Muita barraca Esses pedaços todos aqui Depois eu vou conversar com alguém Que vem todo ano Mas talvez quem vem todo ano Não perceba, né Quem vem Uma vez a cada 10 anos A gente pode Sentir a diferença a mais, né Mas isso é legal O pessoal vem com seus ônibus Com seus trailers Seus motorhome Puxa o seu carro Às vezes cruza Um pedaço dos Estados Unidos Aí pra chegar E Passa três dias aqui Falando do que gosta Vendo os carros dos outros Dando uma acelerada Olhando peça É muito legal Sem arruaça E muito carro bom Nós estamos voltando ali Pra parte Que a gente desce Ó Roadrunner 68 Com o motor Remy moderno, né Esse é o tal do Restomod Ó Câmbio moderno Não me piace muito Mas Tem a sua utilidade, né Fala Fica super Fica super Confiável Mais ou menos, né Acertar a eletrônica Tudo, tirar o negócio De um carro Pôr pro outro O potencial de dar pau É bem razoável Também Bom, a gente ainda tem que ir No curral Dos carros à venda, né Curral não é depreciativo É o que eles chamam de curral Sei lá como é que Tinha que chamar isso É um lugar fechado É um curral mesmo, né Então nós vamos lá ver O curral dos carros à venda Será que tem alguma coisa Tentadora GTX 69 Dart 68 Shelby Muita coisa legal Daria pra fazer um encontro Que nem esse no Brasil Não sei Monomarca com certeza não Não é desse tamanho Mas um evento que tivesse É Pista de arrancada Com segurança Feira de peças Não sei o que e tal Talvez Talvez Precisa ter um espaço físico Muito grande Pra ficar todo mundo à vontade Pra não ficar todo mundo Socado Pra poder entrar com o carro Sair com o carro Aqui os carros estão todos As pessoas entram Saem Vão embora Voltam Apesar de ser muito grande É bem tranquilo Bom, quero uma passada Lá na Na barraca da América Parts Depois vamos lá Pro curral Dos Pro curral Dos Dos carros à venda É, acho que depois a gente Encerra esse vídeo, né? Vamos lá Eu já tô vendo a barraca Da América Parts lá Vou fazer um corte E a gente já volta Na sequência Fica aí Estão dando sequência aqui Vamos filar Uma cervejinha Ali na América Parts Aqui tem uma parte De peças, né? Tem várias Barracas de peças Aqui Aqui precisa ficar Garimpando Aquilo que você precisa Muita peça usada Né? Tem peça que o cara Tinha na casa dele Gente que mexe com isso Tem Um As pessoas que vêm Com o carro Arrolar umas barraquinhas ali Você vê que coisa Que a pessoa tinha em casa Mesmo, né? Chapão traseiro Do Roadrunner 68 Tem muita coisa E ao mesmo tempo Tem pouca coisa, né? Tem muita coisa Porque é muito Mas como são muitos carros De muitos anos diferentes Nem sempre é fácil Você achar exatamente Aquilo que você precisa, né? Deixa eu dar uma boa garimpada Não tem um lugar Que você vai lá e fala Ó Quero tal peça Disso e disso Tem que ir procurando Aqui, ó A parte de baixo Aquela frente Do Charger 70 350 dólares 7172 já cai Pra 195 Traseira Né? Do 7374 Ó Tiozinho ali trouxe As pecinhas Na picape dele Dá uma vendidinha Ó O Asole do porta-mala Do Kuda 70 74 Novo de estoque antigo 2 mil dólares Peça Olha um paralama Traseiro De Charger 70 Novo de estoque antigo 4 mil dólares Grades Grades Aqui os dois que a gente viu ontem, né? Charger RT 70 Com Com Gator grain Top E o Kuda TX9 Conversivo Carro muito legal, né? Câmbios Ó Essa aqui é legal Uma RAM 1500RT Acho que é só 2013 que saiu essa versão RT Esse cara aqui só tem porca Porca de roda Parafuso de roda, né? Bataria Paralama dianteiro De Charger 69 Nascara NOS Por que é Nascara NOS? Não sei 12 mil e 500 dólares O par NOS é vida NOS é caro Repitam comigo Bom, a gente vai agora lá no A gente vai agora no No curral de carros à venda Que começa ali, ó Pode levar um Pode levar um Pipe-pipe de rodas De colocar a mão Vou tirar uma foto sem o tio aqui Mas ele tá Bem empolgado com os Campeitos Assim Ó Durango Hellcat Legal, né? Furgãozão 4 mil e 500 Uns anos atrás Era 2, né? E subir os preços É uma coisa de louco Ó Aqui tem capô de super B Bancos dianteiros Hoje no café da manhã Veio um Cara falar comigo, né? E ele tem Um Cuda 70 Que ele tá restaurando Há 31 anos Há 35 anos Negócio assim E ele tava contando, né? Chegou a ter 40 carros E que Um par fanático, assim E que Na época aí Nos anos 80 Que ninguém queria esses carros Ele pegava e arrastava pra casa dele E a mãe dele falava Não, mais carro aqui na frente de casa não Chegou a ter 40, né? Hoje tem uns 5 Tem alguns carros bem raros Aí ele mostrou um Charger 70 Que ele tem Que é 1 de 20 Produzido pro Auto Show de Chicago Tava mostrando algumas diferenças Que tem no carro normal Mas é engraçado como as histórias Se repetem De forma muito parecida, né? Em lugares totalmente diferentes Falei que no Brasil Ele não fazia a menor ideia Dos lojas nacionais Como a grande maioria dos americanos Mostrei uma foto De um Charger 71, né? Ele Nossa, mas é uma frente de Charger Uma lateral de Charger Uma coluna de Charger Mas corpo de Dart Ficou louco, né? E eu falei que também Depois de 73 Os carros já não valiam nada Nos anos 80 Trocava pro Galo de Passarinho Pra essa história toda, né? E... E é muito engraçado Como as histórias são parecidas, né? Bom, vamos ver os carros Da venda aqui Aqui um Red Eye, né? É... Um Challenger... Um Challenger... É... 2019 Aqui um Chrysler conversível Tem preço? Olha que é 60 mil dólares Aquele carro Você compra um novo por 80 Um zero por 80 62 mil milhas Meu, é caro, né? É caro Ó, levaram 2.2 4 mil e 200 dólares Opa, já estamos falando De valores mais próximos Da realidade O The Baron Ó, emblema igualzinho Do nosso aqui Coronei 440 28 mil Ó, todo mundo falando Que é o Deal of the Day Que é a melhor oferta do dia Aí Tá com o motor 426 28 mil dólares Ó O tio de laranja Falou que é o Deal of the Day Realmente Interessante Aqui, ó Um Scamp 71 40 mil dólares Esse cara Meu Deus do céu Fica com uma pintura Mais ou menos Olha os alinhamentos De porta aqui Que nota 7, né? É, mas ele Tá com o tanque aqui Deve estar bem Fussadão aí, né? Talvez seja por conta Do que tenha De equipamento O louco Olha isso Falou de arrancada Nossa, olha que legal Eu nunca tinha visto Essas rams Normais, né? Dessa geração Com o motor V10, né? Olha o emblema Na frente Emblema diferente, né? Nunca tinha visto Quanto pede 12.500 Opa Morasse aqui Essa rodagem dupla V10 Olha esse Plymouth Que louco Eu vou chegar nele Esse 63 aqui 28.500 Carro bonito, hein? Não é uma pintura Nota 10 Mas é uma pintura Nota 9 8.500 Bonito o carro Olha que legal O Plymouth, né? Tem essa caravela Na frente Olha que bonita A caravela Tá com o motor 3.18, né? 25.000 Ele tá firme No preço, hein? Não zoa com ele não Que ele tá Se eu não tiver aqui Me ligue Pra questões Bacana, né? As portas Não é muito a minha Aqui o O Duster Durepox 7.3 É um 340 Originalmente Estrocado pra 416 25.500 É tudo Absolutamente Inviável Pra nós, né? Um Aspen 80 80 já não tem O farol quadrado Bonitão Eu achei que 80 Já tinha o farol quadrado Ah, tá aqui Badola manja Tá com a frente Do 77 Que 80 Tem o farol quadrado Querendo me enganar, né? Aqui um Parti 69 Um Swinger 69 440 Manual Hum, aqui nós temos um carro, hein? Matching numbers É, 45.000 dólares Mas aqui nós temos um automóvel, hein? Eita 45.000 dólares Olha a loucura Que é isso 45.000 dólares Vezes É, dá 250.000 reais 250.000 reais Fazendo processo de importação Esse carro chega a quase 500.000 no Brasil Não existe, né? Não existe Olha isso Olha isso aqui Eita A cara fez a A frente adesivada Um Kuda 70 Que virou Um dragster Ó, esse Duster tá bonito Aqui um Duster 73 Pra fazer Duster 72 16.500 Ah, aqui nos Estados Unidos Não tem essa De Mande um direct Pra saber o preço, sabe? Entre em contato Preço sempre no Preço sempre na pedra aí Né? Esse carro tá bonito, cara 340 clone Ah, não é original Por isso tava barato Barato sim Pra realidade americana, né? De hoje É um clone Não é original E esse aqui é um Sem documento, ó É só para rodar No title racer parts Only 6.500 Cara, os preços Subiram demais, cara Subiram demais, demais, demais Roadrunner Quanto pede nesse Roadrunner 71 42.000 doletas Nossa E esse Roadrunner 70 Vitam C Orange Conversível Quanto vai custar isso? Rim direito Ou rim esquerdo? Meu, isso aqui era um carro Que Nos tempos Das vacas gordas, né? Ou seja Na época da 2011 2012 Quando a gente trouxe os carros Era um carro de 35.000 dólares O cara O cara deve estar pedindo Seis dígitos Deve ter pedido Mais de 100.000 Ó 125.000 É um de 824 E ele é restaurado, tá? Totalmente restaurado Ele não é o Vitam C É o Gold Mango Orange O carro tá lindo Lindo, 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 lindo Olha o Cherokee Das nossas Coroné Coupé Coroné Coupé Bonito, hein? Nossa Que carro lindo Coroné Coupé 426 Meu Deus 75.000 dólares Quero falar um negócio 75.000 dólares É caro Dinheiro Muito dinheiro Mas talvez seja o Remy 426 Mais barato Que você possa comprar E manual ainda Hum Eu acho que o deal Of the day É esse daí 426 manual 75.000 Or best Ou melhor oferta Não Animal esse carro Animal Peraí que eu preciso Deixar o celular Em algum lugar Pra bater palma Pra ele Cê tá louco Cuda Primo 35 Olha esse carro Totalmente original Assim Mecânica Tá o anterior Já refeito 19.500 Né? Por quê? Porque, cara Quem gostava desse carro Não tá mais afim De pegar Ou já foi, né? Ou já mudou de lado Ou Não tá mais afim De se incomodar Então o preço Ó 40.000 15.500 Or best Offer Né? Ou melhor Oferta Ó Que carro interessante Hein? Muito interessante Esse aqui, ó O americano não te Tirar muito preço Não Mas um carro desse Que não tem muito mercado Pra partir de uns Doze Doze e meio Mudar de mãos Parece o amarelo Carajá, né? Esse aqui a gente Viu ontem Esse coroner Aqui tá muito legal Coroner 66 Sem restauração Lindo Jipe comando A gente viu Barracuda A gente viu Já tava aqui As coisas que a gente viu No outro vídeo Eu vou passar batido, tá? Vocês assistam depois Ó Vê se assiste esse vídeo Deixa o seu like Compartilha Eu podia estar sentado Com os caras lá Tomando Tomando uma cerveja Nesse calor de 36 graus Mas tô aqui Garvando pra vocês, hein? Ó que coisa mais querida Little Red Truck Né? É Só 7,8 Todas são 7,8 Esse carro aqui Deve ser Meio caro Vamos ver Chegou aqui Zinha Quanto pede Ele acabou de chegar Ele tá com o cartaz Na mão ali Olha Essa daqui Não deve ser original Porque o preço Tá muito bom 7,9 Aqui, ó Começa falando This truck Is not a original É um tributo, né? Por isso que é esse preço 20 mil Magro Esse é um carro Que não tem preço Aqui É uns 1.700, né? Carro totalmente original Sem restauração Mas Não tem mercado, né? E Não é porque a gente É apaixonado Pela marca Que a gente vai achar Que tudo que foi feito É bonito, né? Esse carro Não é muito legal Prazer New York É, esses navios aqui Não valia nada Era 2 mil dólares Anos atrás Vamos ver agora 18 mil Tá vendo? Pegou o preço 7,7 Uma família só Preto com vinho Puta, bonito, né? Brugam Preto metálico Cara, esses carros Sem brincadeira Eram muito baratos Ah, sei lá 10, 12 anos Outra A100 Sem para-choques, né? O cara já fez uma invenção Aqui, ó Special Edition 440 Magno Não é original isso 25 mil dólares O pass offer Aqui tem um brinquedo, hein? Precisa de uma pintura nova Tal Mas temos um brinquedo Pessoal, quando eu falo Que esse carro aqui Era 2 mil dólares É E que os preços mudaram muito Não é pra depreciar nada, não É que, por exemplo A nossa A100 Aqui o cara pede 25 mil A nossa A100 Essa é uma A100 Que precisa ser feita Precisa ser restaurada, né? A nossa a gente pagou 2 mil e 200 dólares, né? E o trabalho que deu pra fazer Tudo bem Tipo, filaria aqui Aqui também vai ter Quando eu remover tudo isso Vai ter Mas, pô 25 mil dólares Realmente mudou demais Tudo Ó Vamos ver se O que o cara inventou No emblema da frente Botou No emblema da Dodge Brothers Ó 2 mil e 10 47 mil dólares Não consegui ver o preço A 1000 HP Tá fuçadíssimo Fuçadíssimo Vamos ver um Challenger 70 Quanto eles estão pedindo Eu não faço ideia Mas acredito que Também deve ter mudado De patamar Ó Um Coronel 65 Pronto pra correr 42 mil e 500 Santo Antônio Tudo Os carros de performance Eu não sei dar muito preço Não sei avaliar muito Eu não sei o quanto tem Eu não sei o quanto tem de equipamento Dentro, né Mas o cara enfiou tanto dinheiro No equipamento O equipamento tá aí Por mais que a gente enfia no carro Não gostei dessa menina aqui Tá bonita Com a grade cromada Olha que simpática, hein É muito simpática Então o cara enfiou tanto dinheiro No 38 mil dólares Ó Esse carro aqui Olha que interessante Eu não tinha visto ele Tô vendo agora, tá Ele tem 8.844 milhas Ele foi um carro de corrida Desde o dia 1 Ele é um factory dealer Demo car Um carro Não é do demônio É de demonstração Foi refeito Number matching 4 Martins Ele é mecânico 440 Com 3 carburadores duplos, né Ele é Plum Crazy original A cor da nossa Cuda 70 Só que o carro foi pintado Na época Só que o cofre Continua na cor, ó Sabe aquelas histórias De RT71 Malero boreal Que a pessoa pintou de branco Verde tropical Que trocou de cor Que a cor era muito chamativa Aqui foi a mesma coisa O carro é um Plum Crazy Foi pintado desse amarelo Aqui tem o telefone O teto de vinil original ainda Olha, olha que legal O teto de vinil E o Plum Crazy embaixo Aqui dentro, ó O Plum Crazy Todo aparecendo Dentro do porta-mala O Plum Crazy Esse foi literalmente Um banho de porta fechada Trocando de cor, né Banho de porta fechada Trocando de cor Esse aqui Ele nem pôs o preço, hein Esse carro Deve ser uma cacetada Por isso que ele nem pôs o preço PT Cruiser Olha, quanto ele quer no PT Cruiser? 6.900 dólares Olha Ele Um Valente 68 Duas portas sem coluna V8, né Meio raro Os Valentes A maioria era Seis cilindros 17.000 dólares É, meus amigos do Brasil Estou um pouco assustado com os valores aí Power Ram Estou um pouco assustado Tinha nenhuma pretensão Tinha nenhuma pretensão de comprar nada, né A gente não está podendo comprar nada agora Mas Os preços Realmente muito elevados aí Em relação ao que era antigamente, né Clima para o 1950 Ó, pede 15.000 Eu vou falar um segredo que ele não sabe Ele está ali no guarda-sol dele Não vai vender Cadola, se é ruim, não Não tem mercado para esse carro Só se vê um cara Que o pai dele Tinha um Vô, bisavô Olha essa D100 aqui Que louca D666.200 dólares Aqui temos um negócio, hein Aqui temos um deal Aqui tem um DOT 68 Coronel 68 Pra fazer tudo Ela estaria boa Sólido Então quando eu posso tomar ela Precisa de uma nova Tá toda a comida Eu nem vi o preço Quanto ele pede 7.900 Vamos ver aquele barco 64, 65 64, 65, 66, né Tem esse vidrinho atrás Barracuda V8 Barracuda V8, ó Já foi dourado Aqui temos um carro interessante Por 9.000 dólares, né 65, já é o câmbio embaixo Bom, acho que nós já passamos tudo Eu vou Eu vou encerrar esse vídeo aqui Quero dar uma olhadinha nas peças Ver se consigo comprar umas coisinhas aí Que a gente precisa levar Então vou encerrar esse vídeo aqui Senão vai ficar muito longo A gente ainda volta pra feira Então A gente vai ter um outro vídeo aí De outro dia Com outros carros, né Tem gente que vem só no sábado e tal Então vai seguindo a gente aí Assista todos os vídeos do Mopané Pode ser que você assistiu um Achou que era o mesmo Ou não era Assiste aí Dá uma moral pra nós aí Pra gente continuar crescendo Continuar fazendo conteúdo Para os senhores Tá bom? Abraço a todos Até a próxima Valeu